Perfuração de poços, construção de microassudes, implantação de sistemas de irrigação e cisternas. Esses são alguns dos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos da Água, o DINFRA, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Nos últimos quatro anos foram construídos 1.900 microassudes em 207 municípios, com recursos do Fundo de Recursos Hídricos. E foram perfurados 331 poços tubulares, com potencial para beneficiar quase 9 mil famílias em cooperação com as prefeituras. A perfuração de poços é uma das principais demandas dos municípios gaúchos ao Estado. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural mantém um departamento com infraestrutura para realizar obras de poços tubulares profundos e beneficiar o meio rural. Os pedidos de poços são executados mediante convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Nesta parceria, o Estado disponibiliza maquinário e servidores para executar a obra. A Secretaria da Agricultura também trabalha para a liberação da licença ambiental da perfuração. A Prefeitura deve realizar serviços complementares, como a instalação de bombas, caixas d'água e rede de distribuição. A gente tem que ter uma atividade junto. Não adianta um querer fazer e outro não, aí isso não fecha. A gente tem essa participação com a Prefeitura, com a agricultura e tudo. A gente realmente não pode se queixar deles. Nós fizemos um trabalho aqui na comunidade, são uma média de 600 sócios da água. Perfuramos um poço com 132 metros. O poço está dando em média de 12 mil litros hora. E o poço está pronto, o pessoal está contente e vai ajudar muito a reforçar essa comunidade aqui. O maquinário da agricultura também é usado para obras rurais, como a abertura de açudes, que podem ser usados para a irrigação de plantações e mesmo para a piscicultura. Para suprir os pedidos de poços tubulares profundos, o Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos da Água da Secretaria da Agricultura utiliza uma estrutura de perfuratrizes rotopneumáticas com conjuntos compostos por maquinários e caminhões para obras de média profundidade e caminhões robustos para perfurações mais profundas. Em média, a perfuração de poços tubulares demora de três a quatro dias. Todo o estado do Rio Grande do Sul, Serra, fronteira, noroeste, não tem lugar, dificilmente um município que nós já não passamos perfurando poços. Muita gente vê pessoas ficarem muito contentes quando saem com um serviço, com um poço que deu água. A gente sente a tristeza do povo quando não dá, a gente faz outras tentativas. Geralmente a gente sai, quando sai, aquela comunidade fica com água. Música Música